E com a Atraense você verdadeiramente vai ficar atraída, decorar a casa inteirinha, mudar tudo que você tem, porque olha, são peças realmente muito bonitas e você vai gostar sim. Essa sala de jantar aqui, por exemplo, toda cromada, com seis cadeiras, está custando só dez parcelinhas de R$199. Já pegue, já venha pra cá e já compre também o conjunto sofá, dois, três lugares, 100% couro, tem opção de cores. A pronta entrega dez parcelinhas de R$289,00 na Rua Augusto Tolle 706 e o telefone tome nota 69505053. É Atraense pra você.